Oi gente, tudo bem? Finalmente dezembro! Começou até todo dia Esse mês vai ter vídeo todo dia Tô pra entender E o primeiro vídeo desse mês Vai ser o vídeo de decoração Então eu vou mostrar Duas opções de home office Duas opções de home office Um mais colorido Sei de coisinha E um mais cream Pra vocês se inspirarem Ou sei lá, terem como dica Então espero que vocês gostem E é isso, vamos lá! Gente, então eu vou mostrar os detalhes pra vocês Algumas coisas que estão aqui Eu vou usar pra fazer o colorido Mas é mais pra vocês entenderem Que, tipo, dá pra você usar Mesmo objeto e deixar Das duas formas, ok? Vou mostrar só uma das coisas Esse caderninho Ele é uma ótima Coisinha pra decorar Ele tem várias páginas E essa aqui é pretinha Mas, no caso, ó Eu posso usar essa Transformar em colorido Então, ó Vou mostrar pra vocês E já volto Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até isso. Beijo. Tchau.